Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a Edvirge, a corujinha do Harry Potter. Bem fácil, rapidinho, todo mundo vai conseguir fazer, beleza? O material que eu vou usar, a lapiseira ponta 09, uma borracha e aquela canetinha fina. Bem aqui, próximo ao centro da folha, só jogar um pouquinho à esquerda. Fiz o círculo ali, um círculo oval. Vou fazer só um esboço aqui, galera. Está ficando bem fraquinho, né? O pessoal vai falar, poxa, Padova Astros, está muito fraco essa linha aí, não está dando para ver nada. Mas é só um esboço aqui, é só uma marcação. É bem clarinho mesmo que eu quero, ó. Só fiz ali, aqui vai ser o pezinho, aqui o rabinho dela, ó. O rabão dela aqui. Aqui, ó, vou ir fazendo depois. Depois eu faço, vou fazer um arco aqui. Aqui também, um arco até o meio dela ali, mais ou menos, o meio do corpo dela, né? Aqui também. Beleza, agora sim. Agora nós vamos começar a desenhar aí de verde. Ó, aqui em cima, ali na carinha, na cabecinha dela, né? Ó, a gente vai fazendo essas peninhas, tipo um Vzinho lá. Tipo uma gaivota, né? Um urubuzinho lá, quando a gente faz aquela paisagem, né? Só que é todo, todo com risquinho, ó. E aqui a gente vem modelando a parte de baixo aqui da cabeça. Fiz para um lado, agora vou fazer a mesma coisa, ó. Ó, essa é tipo uma serrinha, né? Ali as penas, a gente vai fazendo para o outro lado. E aqui, ó, aqui a gente vai fazer mais retinho. E agora que eu vou fazer uns tracinhos aqui, ó. Assim, ó. Olha que legal, ó. Puxa para cá. Ó, fechou. Agora eu vou fazer o olho dela, né? O olho eu vou fazer uma meia bola, ó. Não vou terminar, porque eu vou fazer aqui um tracinho. Ó lá, ó. Eu vou fazer uma bola e um tracinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer o tracinho virado ao contrário, né? E a meia bola. Olha lá, que legal. Muito maneiro, né? Agora, ó. Vou fazer um outro, uma outra meia bola ali. E uma bolinha. E vou pintar de preto. Ó, facinho. Não é difícil, ó. A galera que está acostumada, né? Consegue fazer aí tranquilo. Ó, vou puxar para cá. Galera, conseguindo fazer o desenho? Envia para o nosso e-mail. Ou se não, me marca lá no Instagram, né? Eu tento responder todo mundo. Todo mundo que me marca lá. Todo mundo que manda uma mensagem para mim lá no Instagram. Eu estou sempre respondendo. Valeu, galera? Então, desenha e manda lá para a gente. Ali, ó. Fiz uns risquinhos. Aqui também vou fazer, ó. Abaixo ali daquele outro risco, ó lá. Coladinha ali no olho, né? Olha lá, legal. A cabecinha dela, né? A carinha dela ali. Está ficando pronta. Aqui, ó. Vou puxar essas peninhas para cá. E aqui, ali ainda não é o bico, não. É uma pena maior que tem ali. Que o bico é agora, ó. O bico dela é aqui, ó. Ali, ó. O biquinho dela. Beleza, lá. Já está parecida muito, né? Já está parecendo muito a Edwidge do Harry Potter. Ó. Aqui a coleirinha que ela tem, né? Os risquinhos. Viu? Não é difícil, não. É muito fácil. Às vezes a gente olha o desenho, né? E fala que desenho difícil. Mas aí vai fazendo passo a passo. Tranquilo, né? Quem não estiver conseguindo acompanhar, vai pausando o vídeo, né? Que vai conseguir fazer. Valeu? Tem uma galera, né? Me mandando desenho. Eu estou elaborando ainda. A gente vai elaborar mais para frente um concurso. Me deram a ideia aí no último vídeo. A gente vai fazer um concurso, né? Além de uma... Depois o pessoal reclamou que eu parei de mandar salve. É porque muitos pedidos, né? Imagina. 100 mil pedidos de salve. Aí não tem como mandar para todo mundo, né? Mas a gente vai elaborar um outro jeito de mandar o salve. A gente vai bolar um concurso, né? Para ver qual o desenho mais bonito. Mas vocês que vão escolher o desenho mais bonito. Aqui, galera, ó. Para parar de falar, a gente vai fazer as penas. Olha como é fácil. Não é difícil. Aqui, ó. Fiz uma pequenininha. Agora a gente vai diminuindo, né? Até chegar aqui, ó. Ali, ó. Pode fazer sem medo de errar, né? Se errou, a gente vai e apaga, ó. Fiz outra pequenininha aqui. Porque aqui tem outra pequenininha. Eu abri aqui um desenho. A galera pergunta. Às vezes eu abro, procuro um desenho na internet, né? Para não ficar muito diferente. Às vezes a gente cria. Faz algum detalhe a mais, né? Mas é bom a gente fazer bem próximo, né? Para ficar legal. Aqui também, ó. Tem essas penas soltas aqui no meio, ó. Note que elas não são coladas uma na outra. Tem uns tracinhos aqui. Depois a gente vai fazer esses tracinhos. Ó. Esse tracinho mais no meio da pena. Ó. Assim. Quer ver, ó. Ali, ó. Ó. Bem leve. Tá vendo, ó. Depois na hora que contornar vai ficar muito maneira. Ó. A gente vem fazendo nela toda, ó. Aí aqui a gente já vai diminuindo. Pode ver que ele já está mais fraquinho. Lá embaixo não precisa nem fazer. Essa ponta ali tinha ficado muito quadrada. Eu dei uma arredondada. Viu? Já. Uma já está pronta. Vamos fazer a outra, ó. Em cima daquele esboço que eu fiz, né? Ó. A gente faz uma pena. A gente vai fazer outra aqui. Aqui, ó. Essas aqui é como eu falei com vocês. Essas são maiores, né? E agora, ó. A gente vem diminuindo, ó. Vem fazendo ela menorzinha até parar ali, ó. Bem pequenininha. Olha que legal. Agora eu vou fazer aqui, ó. Aquelas outras, né? Ó. Aquelas outras aqui. Pra gente poder fazer aquele tracinho depois, ó. Tracinho. Aqui vou fazer só assim. Dá outro tracinho ali. E agora aqui nas penas maiores. Olha lá. Bem fácil. Tá vendo? Não tem muita dificuldade, né? Olha que legal. Hoje, galera. Tem vídeo novo lá no... No outro canal, né? Lá no Kawaii Art. Valeu? Dá uma conferida lá. Dá uma passada lá pra ver os nossos vídeos. Novos vídeos, né? Vou fazer o pezinho dela aqui, ó. Sem muito mistério. A gente faz aquela curvinha. A gente fez uma unha ali. Vou fazer outra. Vou fazer outra aqui. E aqui, ó. Vou fechar. Só fiz três, ó. Aqui, mesma coisa. Uma curvinha. Só que aqui eu já fiz até umas penujas ali. Umas peninhas, né? Ó. A gente vem fazendo, ó. A garra dela, né? A unhazinha dela lá, ó. Olha lá. Como é fácil. Tá vendo? Aqui, ó. Vou fazer uns tracinhos aqui por cima. Um risquinho, né? Olha lá que legal. Ó. Vou fazer aqui, ó. Agora nós vamos pra parte final, né? Parte baixo aqui. A parte do corpinho dela ali até embaixo. Pra gente poder fazer o rabinho dela, ó. Puxei aqui. Vou fazer parecido com o que eu fiz na asa, né? Ó. As penas a gente vem fazendo. Aqui também eu vou fazer, ó. As penujas ali como eu fiz na outra lá. Que é a parte da perninha dela. Aqui, ó. Vou fazendo até lá no final, ó. Onde eu fiz aquele outro esboço, né? Nossa. Aqui é a parte da perna dela ali por baixo, ó. Aquelas peninhas. Eu não havia feito. Aqui, ó. Vou fazendo aqui. Vou modelando, né? Aquele arco ali que eu fiz, ó. Sem medo de ser feliz. Olha lá, ó. Só ir fazendo desse jeito aqui que vai ficar legal. E aqui, ó. A última. Fechou ali. Olha lá que legal. Ó. Agora eu vou fazer aqueles tracinhos, né? Que eu fiz na asa. Como eu falei com vocês, ó. Que é parecido com a asa, né? Olha lá que legal, ó. Pra poder fechar, né? Pra finalizar o desenho. Só vou fazer agora alguns risquinhos nela aqui, né? No meio. Aqui por baixo. Aqui. Olha lá. Pra poder fechar o desenho. Aqui também alguns. É isso aí. Tá pronta a nossa edifígio, né? Olha como ficou maneira, galera. Aqui só com lápis. Agora com essa caneta fina. Aqui é uma canetinha fina, né? A canetinha estilo da Pentel. Uma canetinha muito boa. Ela, se você apertar ela mais um pouco, ela fica mais larga. Se você fazer ela bem fraquinha, ela fica fininha. Olha que legal. Muito boa pra esse tipo de trabalho. Olha que legal. Vamos lá, ó. Contornar ela todinha. Ela é branca, né, galera? Ela é toda branca. Então, nesse vídeo, eu vou contornar ela todinha. Se quiser fazer alguns detalhes, né? De cinza. Fica muito legal. Fica muito massa. Então é isso aí, galera. Ó. Eu já dei o recadinho pra vocês, né? Galera que não conhece nosso outro canal. Kawaii Arte. Tem o canal da Vitória e da Lara. Hoje tem vídeo novo lá também. O nosso canal Pado Abaixo dos. Nós vamos voltar com ele, né? Antes eu colocava só artesanato, algumas pinturas. Pintura em tela, pintura em garrafa. Agora a gente vai começar a colocar vlog lá. Vai ficar bem legal. Eu e minhas filhas. A galera tem pedido aí, vlog, né? Vlog, pra gente fazer uns vlogs. Então nós vamos fazer os vlogs lá nesse canal, valeu? Tem meu Instagram. Tem a nossa página, né? No Facebook. Você conseguiu desenhar, fazer esse desenho aí, né? Conseguiu desenhar a corujinha aí de virgem? Envia pro nosso e-mail. Tá aqui embaixo na descrição, valeu? Vou deixar também a relação do material aí que eu tô usando. Então é isso aí, ó. Agora eu vou apagar, ó. Olha como ficou maneira. Olha que luxo. Eu vou assinar meu nome, né? Meu nome é Pado Abastos. E olha como ficou massa a nossa corujinha aí de virgem, né? Do Harry Potter. Muito maneiro, né? Então é isso aí, galera. Espero que goste. Deixe teu like. Deixe teu comentário. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Valeu, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí O próximo vídeo.